Omnus Sancti e Sanctedim, oratelor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nesse dia 23 de abril, a igreja celebra a memória de São Jorge. São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia, hoje parte da Turquia. O pai de São Jorge era militar e ele faleceu durante uma batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, foram para a Terra Santa, pois lá era a terra originária da sua mãe. A sua mãe era uma mulher muito culta e também muito rica, por isso conseguiu dar ao filho uma educação esmerada. Quando se tornou adolescente, Jorge seguiu a carreira militar do pai, pois ele tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que ele logo se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e uma grande dedicação. E por causa dessas qualidades, logo o imperador Dioclesiano deu a ele o título de conde da Capadócia. Nessa época ele tinha apenas 23 anos e passou a morar na alta corte da Nicomédia. Nesse tempo ele também exerceu o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a sua herança e foi enviado para um nível ainda mais alto, a corte do imperador. Porém, ao chegar nessa corte, ele viu toda a crueldade do imperador contra os cristãos e fez com que ele mudasse o seu pensamento em relação ao império. Ele já conhecia o cristianismo por influência da sua mãe e também pela igreja de Israel. Então ele resolveu dar um grande passo na fé. Distribuiu todos os seus bens para os pobres. Mesmo sendo ele do alto escalão do exército, quis dar este passo porque ele desejava a verdadeira salvação que o evangelho prometia e que ele já conhecia. Porém, o imperador tinha outros planos. Ele desejava eliminar todos os cristãos. E quando soube no senado do decreto do imperador, Jorge levantou-se do tribunal e se declarou espantado com aquela decisão que ele a julgava absurda. Ele ainda disse que todos os romanos deveriam assumir o cristianismo porque este seria o único caminho de salvação. Todos ficaram surpresos com tais palavras que vinham de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê daquelas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e por ser esta a verdade, a defenderia a todo custo. O imperador ficou furioso ao saber que alguém da alta corte havia se tornado cristão e cristão tão convicto como Jorge e tentou abrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Mas quanto mais torturado São Jorge era, mais ele professava com determinação a sua fé. Muitos romanos presenciaram aqueles fatos e se colocaram em defesa de São Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Mas Geoclesiano, com o coração fechado, não quis saber. E vendo que não conseguia fazer com que São Jorge negasse a sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril de 303. Ele adormeceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Logo após a sua morte, São Jorge já foi venerado como santo mártir por ter entregado a sua vida com tanta determinação por causa do seu amor a Jesus Cristo. Após alguns anos do seu falecimento, quando o cristianismo, enfim, encontrou a paz, muitas igrejas e basílicas foram construídas em honra deste grande santo católico. São Jorge hoje é representado em cima de um cavalo branco vencendo um dragão. Isso acontece por causa de uma lenda na sua história. A lenda diz que, ele acompanhando a sua legião romana, próximo a uma cidade na Líbia, no norte da África, disseram a ele que existia um enorme dragão com asas e o animal devorava as pessoas da cidade como cordeirinhos. As pessoas diziam que o hálito daquela criatura horrorosa era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o desejo de manter esta besta longe da cidade, o povo oferecia cordeiros para que ele se alimentasse. Porém, os cordeiros acabaram naquela região e eles começaram a oferecer as crianças. Então o sacrifício caiu sobre a filha do rei, que tinha apenas 14 anos. A menina, já sem esperança, se dirige ao seu cruel destino, fora das muralhas da cidade, à espera da criatura. São Jorge, a ficar sabendo da história, decidiu em dar um fim a tudo isso. Montou no seu cavalo branco e partiu para a batalha. Porém, antes, conversando com o rei, ele exigiu que se ele vencesse o dragão, todos da cidade deveriam se converter ao cristianismo. O rei aceitou a sua proposta e implorou para que trouxesse a sua filha de volta. São Jorge partiu para a tal luta contra o dragão. E ele se vestiu das armas da fé, com muita oração e jejum, se colocou na presença de Deus implorando o seu auxílio. Assim, São Jorge encontra a fera e acerta a cabeça do dragão com uma poderosa espada. São Jorge também cravou a sua espada debaixo da asa do dragão, num lugar onde não tinha escamas. E assim o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. São Jorge então salva a princesa e leva o dragão morto até a porta da cidade. Cortou a cabeça da besta já sem vida na frente de todas as pessoas. E naquele momento, todas se tornaram cristãs. Este relato sobre a vida de São Jorge não tem embasamento histórico, porém tem uma mensagem a dizer a cada um de nós. O dragão significava as heresias e a idolatria que o povo vivia. E de fato, vencendo o dragão, São Jorge vence a idolatria e vence o mal, salvando os mais fracos e necessitados, e mostrando que existe um único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Muitas pessoas perguntam se realmente São Jorge foi santo e se ele é um santo católico. Sim, São Jorge é um santo católico, é um santo mártir, alguém que deu a vida por Jesus Cristo e viveu a sua fé de uma maneira tão corajosa e honrosa. Por isso, desde os primeiros séculos, os cristãos já veneraram a memória de São Jorge. Porém, algumas religiões não católicas assumiram a figura de São Jorge para os seus orixás. Então, quando essas religiões falam de São Jorge, não estão falando do mesmo santo católico, mas sim dos seus orixás, que eles, de alguma forma, por contexto histórico, identificaram com a imagem de São Jorge. Porém, São Jorge é um santo católico, um grande santo, um homem de Deus, um homem que nos mostra que devemos vencer a idolatria em nossas vidas. Mas a idolatria, nós dizemos que acreditamos em Deus. Como assim precisamos vencer as idolatrias de nossa vida? Sim, a vida do cristão é uma constante luta contra as idolatrias, principalmente a idolatria do eu, quando eu me coloco no lugar de Deus, decretando aquilo que é bom e aquilo que não é bom para mim, não levando em consideração a lei de Deus, aquilo que primeiramente Deus falou que é bom e Deus falou que não é bom. Portanto, queridos irmãos, São Jorge é aquele que vence o mal, vence a idolatria e nos mostra que a vida cristã é uma vida de constante luta. Então, este é o verdadeiro santo católico. As outras coisas que falam sobre ele em outras religiões não dizem respeito ao mesmo santo católico. Então, peçamos hoje a intercessão de São Jorge, o grande mártir católico, este homem que nos indica que devemos adorar ao único Deus verdadeiro. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São Jorge, este grande santo, este grande mártir que deu a vida por Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre do mal da idolatria e nos livre de todos os outros males. nos ajude a compreender, Senhor, que a nossa vida deve ser uma constante luta contra o mal, contra o pecado, contra a idolatria, especialmente a idolatria do eu, quando queremos ser Deus no lugar de Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque mesmo não sendo nada, nós queremos, e às vezes buscamos ser aquilo que não somos, o Deus das nossas vidas. Pedimos o perdão, Senhor, e que pela intercessão de São Jorge possamos adorar ao único Deus verdadeiro, nos libertando de todo o mal e professando a nossa fé católica, a única fé que São Jorge professou, a fé católica cristã. E pedimos, Senhor, a graça de que a figura de São Jorge também seja purificada, para que todos aqueles que se dizem devotos de São Jorge possam encontrar a verdadeira fé, a fé católica, e professarem Jesus Cristo como seu único Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Jorge, rogai por nós. Amém.